Isso, não é só combinar. Lá fora você faz isso, você combina uma coisa e segue e depois erra e depois não volta atrás, não entende? Tem que respeitar essa porra, mano, tá ligado? Você fala que essa porra é um jogo, essa porra é um jogo, essa porra é um jogo, nem tem que seguir a regra da tua mente, não, mano. Olá, pessoal, e tá rolando uma discussão no BBB22 entre Peá e Arthur. Scooby também está envolvido nessa treta. Peá disse que Arthur não respeita o jogo dele e nem o jogo do Scooby, que cada um lá entrou com um jogo diferente e que ele deu aquele líder pra Lina porque ele sentiu no coração que não é só um jogo. O Arthur entrou muito com jogo na cabeça, todo momento ele sempre fala que ali é um jogo. Já o Peá disse que ali também tem um coração, amizade e por isso ele fez isso pra Lina, porque ele sentiu no coração de ajudar a Lina naquele momento. Ele também disse que isso também pode ser contraditório, mas que ele não tá nem aí e que se for preciso ele vai meter o pé e sair do programa, mas que isso é a vida dele lá fora também. Ele não consegue ser uma pessoa que não pensa na amizade. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das falas de Peá para Arthur. Deixa aqui nos comentários.